Novinha pega a visão, Thiago House te atravessa Ele é conhecido como o rei das pererecas Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Catucatucatucatucatucadão na tcheca Catucatucatucatucatucadão na tcheca Catucatucatucatucatucadão na tcheca Vai! O que que as piranha querem? É perereca, é perereca, é perereca batendo saco Ela vai sentar em cima do meu pau Ela vai quicar, em cima do meu pau O baile fica da hora, o baile fica legal Eu vou convocon, 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 convocar meu mano O DJ Thiago House, ela vai sentar Pro DJ Thiago House, ela vai quicar O Léo da capital, chama elas pra putaria Chama elas pra cachurrada Na onda do baile funk, nós vai te dar uma sarrada Ela vai sentar Vai! Novinha pega a visão, Thiago House te atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Catucatucatucatucatucatucadão na tcheca Vai! O que as piranha querem? Ela vai sentar em cima do meu pau Ela vai quicar em cima do meu pau Pro baile fica da hora, pro baile fica legal Eu vou convocon, vou convocon, vou convocon, vou convocar meu mano O DJ Thiago House, ela vai sentar Pro DJ Thiago House, ela vai quicar Pro Léo da capital, chama elas pra putaria Chama elas pra cachurrada Na onda do baile funk, nós vai te dar uma sarrada Ela vai sentar Vai! Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! 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 Mordo!